É show de bola, é fé, é futebol de olé de um campeão vitorioso brasileiro Mil gols no estrangeiro, craque no mundo inteiro, o primeiro entre todos os artilheiros É show de bola, é fé, é futebol de olé de um campeão vitorioso brasileiro Mil gols no estrangeiro, craque no mundo inteiro, o primeiro entre todos os artilheiros Vive na banheira, tem cheiro de gol Aonde ele estiver, a bola corre atrás Até todo juiz é fã desse rapaz, é gol! Bom de bola, deita e rola Show de bola, deita e rola Bom de bola, deita e rola É show de bola, é fé, é futebol, o violete Um campeão vitorioso brasileiro Mil gols do estrangeiro, craque no mundo inteiro O primeiro entre todos os artilheiros É show de bola, é fé, é futebol, o violete Um campeão vitorioso brasileiro Mil gols do estrangeiro, craque no mundo inteiro O primeiro entre todos os artilheiros Vive na banheira, tem cheiro de gol Aonde ele estiver, a bola corre atrás Até todo juiz é fã desse rapaz, é gol! Bom de bola, deita e rola Bom de bola, deita e rola Bom de bola, deita e rola Bom de bola, deita e rola